Oi e aí seus malacabado bom tô saindo aqui da minha padaria preferida em Campinas tomei uma sopa maravilhosa tá matando a saudade que adoro essa padaria aqui e tô aqui acho mostrar para vocês a mala acabada olha aqui ó indiana e o vídeo de hoje é exatamente sobre a invasão das indianas mas antes eu quero pedir para você uma ajuda já deixa logo joinha se inscreve no canal se você não for inscrito e se você já é inscrito gosta do conteúdo quiser me ajudar vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e me ajuda a continuar fazendo esse trabalho aqui e vocês estão me me vendo aqui pilotar a nova moto do canal que é a remala acabada é a mala acabada é uma piada Oi e eu vou dizer o nome do inscrito assim eu não lembro agora mas eu vou dizer o nome do inscrito que batizou o sinal foi genial eu achei genial esse apelido aqui novo a remala acabada mas o vídeo é é exatamente sobre a invasão das indianas tudo começou na realidade com a eu não sei dizer se já começou com a própria da fra trazendo algumas trazendo algumas motos da tvs eu não me recordo bem mas enfim hoje a ronda e eu tava até assistindo o vídeo do meu queridíssimo amigo irmão que eu mando meu beijo e peço para que vocês prestigiem o canal dele o nosso americano de araque Daniel Benito canal moto diário tava assistindo o vídeo do dan hoje brilhante dan tem feito muitas análises brilhantes do mercado dan parabéns meu irmão um beijo para você galera vão lá no moto diário e o Dan ele fez uma sequência de análises do mercado falando exatamente sobre essa mudança né só essa mudança que está ocorrendo agora tá a gente tá vivendo essa mudança mudança de pensamento do brasileiro mudança do pensamento do próprio mercado e mudança do mercado mesmo com a chegada das indianas e aí chegada eles chegaram de mans de mansinho de mansinho mas agora vieram de galera com a chegada da badjade a gente entende que sim é uma estratégia blitzkrieg né é uma invasão uma invasão rápida e parece que é é coordenada a badjade chegou agora ao Brasil com motos com a ficha técnica invejável preço competitivo para o que entrega eu não tô dizendo nem que a badjade vai entregar moto mais barata do que a Honda por exemplo as motos de baixa cilindrada mas com certeza a badjade vai entregar motos melhores superiores as motos da Honda de baixa cilindrada com preço muito próximo ou igual e qual a vantagem moto com ABS moto com qualidade e a gente sabe disso basta vocês verem aí em outros países as motos da badjade aí bem bem reconhecidas mas claro que a gente tem que ver por causa da nossa gasolina desgraçada como é que vai ser se a badjade tomou todo cuidado que agora o Brasil não teve quando trouxe essa aqui a Himalaya que agora está remapeada aí eu tô testando exatamente para avaliar e passar para vocês e se eu vou indicar ou não porque até hoje eu não indico essa moto mas a gente a as marcas indianas elas chegaram de galera mesmo vamos fazer a conta TVS em parceria com a da fra badjade chegando agora com motos com pelo menos três motos na pulsar 200 pulsar 160 e a dominar 400 a BMW que tem a sua g310 r e a GS e agora vem uma r atualizada é uma rr enfim é uma esportiva que são motos fabricadas pela tvs mas vem com a bandeira da BMW e a supervisão de do desenvolvimento dessas motos pela BMW talvez tenhamos a Hero pois é uma Hero que é a maior lá da Índia a badjade Royal Winfield obviamente né tô em cima de uma Royal tô em cima de uma indiana tô montado e isso está mudando eu até tô eu tô inspirado no vídeo já tava com essa pauta desde a semana passada mas hoje eu assisti o vídeo do Dan e eu tô me inspirando nesse vídeo do Dan para falar algumas coisas que ele já comentou no vídeo dele que ele lançou hoje de forma brilhante meu amigo Daniel Beny ele fez exatamente uma uma análise do mercado falando que agora e aí eu preciso dar essa essa menção fazer essa menção Daniel porque ele falou isso no vídeo dele e eu tô replicando nada mais do que a análise do Daniel e reiterando o que ele tá dizendo acabou a vida mole para para Honda não tô dizendo que a Honda acabou 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 para Honda que é uma brincadeira que a gente faz acabou mas é o seguinte acabou a vida mole porque a Honda ela tem a capilaridade gigantesca no Brasil ela tem sim ela tem a ramificação ela tá em todos os rincões ela abre lá a barraquinha na quermesse do interiorzão mas ela não pode só viver disso porque isso acaba isso acaba se as marcas que estão vindo para o Brasil como a Badiade né ou até mesmo eu não acredito que eles pensem em expandir ampliar a não ser que eles mudem realmente o pensamento de de abrir um concessionário e pensem em pontos de venda aí a da pra realmente ela pode ampliar bastante o alcance mas eu tô pensando realmente na Badiade e a Hero e outras marcas alguma chinesa sabe tem muita marca chinesa vindo aí e olha a Honda também tem que ficar de olho na Benelli a Benelli povo da Benelli o pessoal da Benelli vocês estão dormindo no ponto eu sei que vocês estavam pensando em vir para o Brasil eu tô ligado hein eu tô conversando com gente que já conversou com vocês e eu eu não sei porque que vocês deram para trás então acorda para a vida Benelli que que vocês estão esperando o mercado brasileiro tá de braços abertos para vocês trazer a TRK você tá doido tem um monte de gente aí louca para ter essa moto vocês estão com a TRK 700 agora então acorda para a vida pessoal da Benelli representante da Benelli do Brasil por favor não demore não então gente tem muita marca mas as indianas principalmente Royal Winfield que agora virá com a montadora lá em Manaus a Badiade também com montadora em Manaus então vocês estão entendendo a pressão que tá sendo feita aí a Marra lançou recentemente a FZ15 que é baseada no modelo indiano tudo isso porque e tentou fazer ofuscar o lançamento de três motos da Badiade exatamente no dia que amarelo motos anunciou esses três modelos a serem vendidos então foi tudo estratégico porque eles sabem que o bicho tá pegando eles sabem que é não se pode perder tempo quando a situação tá pedindo exatamente uma atenção com essas marcas que estão chegando a preços convidativos com motos superiores aí a Marra a Honda as binárias então essas marcas as binárias elas estão realmente principalmente a Marra com o lançamento da FZ15 ela acordou para a vida a Honda eu acho que a Honda a última piada foi o vídeo que vocês viram né que a Honda lançou a 2023 a a start 2023 com a mudança da cor azul né incrível cor azul a piada né de mau gosto por sinal mas a Honda ainda reina absoluta isso não então essas mudanças agora não fazem nem cócegas na Honda tá gente eu não sou um trouxa um ingênuo um princeso sabe de acreditar que tudo isso vai fazer com que a Honda ano que vem se lasque não é isso galera mas Roma ruiu com o tempo ruiu não quer dizer que a Honda seja indestrutível seja imbatível Roma também era imbatível e ruiu então se a Honda não acordar para a vida não lançar produtos mais competitivos com preço não é com qualidade acessórios equipamento de segurança como ABS olha que fica lindo cê tá doido cê tá doido motorista eita zorra coisa linda não aguento ver essas velharia se a Honda continuar achando que tá mandando e desmandando e em menos de 10 anos ela pode perder uma fatia grande pelo menos 10% do mercado a Honda precisa acordar para a vida e as indianas elas vieram para ficar eu sei que muitos de vocês o brasileiro é muito tacana brasileiro ele tá sempre em dúvida tá sempre de de olho fechado mas acreditem a Royal decidiu colocar sua montadora em Manaus a Bajad Idem a Hero tá pensando em vir a própria TVS já fez um a TVS já fez aí uma parceria com uma empresa daqui do Brasil e indiretamente tá trazendo suas motos né de forma indireta então presta atenção Honda as indianas chegaram a invasão indiana é real não é brincadeira tá bom sabe quem ganha somos nós nós ganhamos com essa competitividade todos nós e olha a da Marra ela já foi a primeira binária acordar lançando a FZ-15 só um fato tá bom e a Marra acordou para a vida e não pensem que elas não estão atentas a Honda ela simplesmente ainda não não quis demonstrar que se incomodou mas vai demonstrar nos próximos meses podem ter certeza que a partir do ano que vem a Honda vai ter pelo menos alguma resposta aí a essas indianas aguardem aguardem tá bom eu acho que eu não podia fazer isso mas eu não sou daqui né gente eu acho que eu não podia fazer esse troço aí ai 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 e é o seguinte deixa eu falar para vocês que estão aqui em São Paulo região metropolitana de São Paulo de Campinas principalmente a turma que tá aqui perto de Campinas estarei nesse mês de setembro em Campinas na Royal Enfield Campinas a partir da tarde tá e quem quiser me ver me dá um abraço bater um papo fica à vontade e eu estou testando a Himalayan tá estou testando essa Himalayan vou voltar para Salvador pilotando a Himalayan tem um roteiro aí que eu vou fazer que no decorrer dos dias eu irei anunciar para vocês mas com certeza terei aí um conteúdo farto e também bagagem para poder dizer dessa moto aqui se eu vou indicar ou não mas ó que já quero deixar claro se eu indicar vou indicar com ressalvas tá bom muitas ressalvas e também vou justificar tudo mas ó pelo que eu tô aqui pilotando eu tô satisfeito com que eu tô percebendo de mudanças tem mudança tá gente em comparação a mala acabada tem mudança no painel tem mudança mesmo tem mudança estrutural também tanto que os pontos de ancoragem do protetor de motor mudou do bloco ótico tem muita coisa positiva né a bolha mudou tem muita coisa legal que eu quero mostrar para vocês e a outra coisa ó tem pisca alerta agora tem muita coisa legal que a Royal evoluiu com essa moto tá bom beijo para vocês deixe os comentários aí quero saber o que vocês acham dessa invasão indiana que vocês acham eu sei que vai ter gente dizendo a não presta essas motos não prestam tá bom deixa aí seu comentário tá valendo contanto que você respeite o meu tá bom e é isso tá certo e a não somente as indianas mas as chinesas e eu quero saber que que vocês querem saber sobre essa moto aqui que vocês querem saber que que tipo de teste vocês querem que eu faça vocês querem que eu faço superman com essa moto não por favor galera não bota isso não um beijo pra vocês tá bom beijo pra todo mundo quem quiser passa aqui na Royal Winfield Campinas estarei aqui no mês de setembro valeu então E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento A todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado